A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, o dia 26 de junho marca a data escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como dia internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas. A cada ano, a ONU destaca um novo tema para combater o uso e tráfico de drogas e na semana de 19 a 26 de junho o tema é debatido. Este ano de 2019, o tema escolhido foi álcool. Precisamos falar sobre isso. A problemática da drogadição já é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo e de acordo com as pesquisas que eu fiz, o envolvimento da sociedade civil e mesmo das autoridades em aproveitar a semana contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas para falar sobre o tema ainda foi muito pequeno. Destaco aqui a iniciativa do Ministério da Cidadania que lançou uma campanha nacional de prevenção ao uso de drogas. Essa campanha é voltada para adolescentes entre 14 e 18 anos. As peças publicitárias têm o objetivo de sensibilizar os jovens sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. A campanha vai prosseguir até julho com novas inserções nos veículos de comunicação. Vai ter sempre coisa nova, até julho. O lema da campanha é Você nunca será livre se escolher usar drogas. As publicidades na TV, no rádio, nas redes sociais, nas escolas e em lugares de grande circulação, como shoppings, vão colocar os jovens como protagonistas de suas próprias histórias, que é o que eles precisam ser. A ideia é que eles estão no comando e podem adotar comportamentos de prevenção e autocuidado. Em contraponto, as pessoas que utilizam drogas podem perder o direito de escolha e ficar impedidas de realizar seus sonhos, devido à dependência química. As peças publicitárias da campanha podem ser baixadas no site www.cidadania.gov.br barra drogas diga não barra. Destaco também a fala do delegado da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e Gestor da Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer, que fica em Pedro Leopoldo. Bilei Pena Vejo que o álcool serve de porta de entrada para muitos dependentes. Muitas vezes, o contato já é feito pela dependência dos pais, que transmitem o hábito para os filhos, disse ele. Sim, meus irmãos. No lar, na família, é onde aprendemos os principais valores que ajudarão a moldar o nosso caráter, por conseguinte, o caráter da sociedade. Que sociedade queremos? Que exemplos pais e responsáveis têm dado para aqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Com relação ao suicídio indireto, conhecemos de perto os companheiros que enveredam no excesso de drogas psicoativas. Não se acham eles circunscritos aos resultados do abuso de substâncias químicas psicoalteradoras que os marginalizam em sofrimentos desnecessários. Se atravessam as barreiras da desencarnação em semelhante desequilíbrio, conservam no corpo espiritual os estigmas da prática indébita que os levou à degeneração dos seus próprios centros de força. E podemos afirmar que não atingem o mais além na condição de trabalhadores que alcançaram o fim do dia agradecendo a pausa de descanso, e sim na posição dos trânsfugas de sanatórios em que lhes cabia a assistência mais longa. Alucinados e dependentes das drogas, demoram-se em regimos de reajuste e quando recobram a própria harmonia, reconhecem-se, dilapidados por si mesmos, dos mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para reencarnações difíceis em que o berço terrestre lhes servirá de sela hospitalar. Esse é o quadro que nos oferece hoje na Terra, quase como sendo catástrofe mundial nos dois lados da vida humana. Todos sabemos disso e todos estamos procurando os melhores meios de erradicar a calamidade. Preceitos de justiça que controlem com segurança o fornecimento de psicotrópicos, apelos à medicina para que se lhes dificulte a indicação, combate as plantações de vegetais determinados, quando essas plantações lhes facultam a origem, ou restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes para que lhes reduzam as facilidades de acesso. Entretanto, lembramos ainda o ingrediente que pode e deve ser chamado a defesa geral contra a expansão do hábito pernicioso que se vai transformando atualmente em pandemia. O apoio ao lar, aos corações fatigados, ante as provas e desafios do cotidiano. A vivência da compreensão fraterna, que assegura o socorro incansável da tolerância construtiva, é o antídoto da solidão e da fuga, através das quais milhares de criaturas estão encontrando o processo obsessivo e o desequilíbrio, a enfermidade e a morte. Através da abnegação e da renúncia, usa o entendimento e a bondade, garantindo, quanto possível, a tranquilidade e a segurança dos seres que te forem confiados e estarás vacinando o teu próprio ambiente contra as manifestações de quaisquer forças negativas. Não precisamos conceituar aqui os estragos e arrasamentos de natureza psicológica decorrentes da inconformação e da violência nos grupos sociais ou domésticos a que nos vinculamos. Serve, perdoa, socorre e ajuda sempre entre as paredes do lar, sustentando o equilíbrio dos corações que se te associam à existência. E se te interessas realmente no combate ao suicídio e à deserção, reconhecerás os prodígios que se obtêm nos pequenos sacrifícios em casa por bases da terapêutica do amor. Emana. O programa em defesa da vida, entendendo a importância da campanha da ONU em estabelecer o dia 26 de junho como dia internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas, cujo tema para este ano de 2019 é álcool. Precisamos falar sobre isso? Como forma de conscientizar nossos ouvintes e contribuir para o estabelecimento de hábitos mais saudáveis para o corpo, mente e espírito, trouxemos trechos da palestra de Divaldo Franco, onde ele fala sobre o abuso de bebidas alcoólicas. Vamos ouvir. O que se pode dizer sobre o uso de bebidas alcoólicas quando é feito socialmente? Toda vez que nós adotamos um hábito social e incorporamos ao nosso cotidiano, ser é saudável, chama-se hábito de educação. Se é pernicioso, chama-se vício. Porque a bebida social é um vício disfarçado de convivência social. Eu conheço pessoas que tomam todo domingo socialmente um litro de uísque e fica bêbado à noite e desperta no dia seguinte com as sequelas. Então essa questão da bebida social é uma dependência alcoólica, tanto assim que não pode viver sem essa bebida. Para o espírita, toda cautela deve ser levada em alta consideração. Porque se o indivíduo faz, pelo prazer de experimentar uma bebida alcoólica, nada de mais um licor, determinadas substâncias estimulantes, como um fenômeno gustativo para o paladar, não se trata de nenhuma perturbação, porque também não somos puritanos. Mas se nós temos como hábito, ela se torna um condicionamento. E esse condicionamento vai afetar o nosso organismo. Vejamos o caso André Luiz. André Luiz também vivia socialmente. E quando ele chegou no além, ele foi considerado suicida indireto. Inclusive, ele teve um problema intestinal, de consequências cancerígenas, que teria tido a sua matriz no mau uso de alcoólicos. Mas ele não era um alcoólatra. Ele bebia socialmente. A nossa sociedade sempre nos oferece motivos para beber. Eu tive uma experiência tão curiosa a esse respeito, já faz uns 20 anos. Eu fui transferir uma conferência numa cidade do Texas, nos Estados Unidos. E a minha anfitrioua era da Embaixada Brasileira, Isabel Reinho Otter. E Houston, a cidade de Houston. Na Universidade de Houston, fizemos a universidade, a conferência. E era uma universidade católica, dirigida por jesuítas. E eles foram paramentados com a indumentária de côndegos, padres, etc. E ficaram ao lado. A palestra era com tradução. Eu profitei a palestra, contando como surgiram os fenômenos de Raidersville, na América, depois passei para a França. Os cientistas americanos, os cientistas europeus, que haviam experimentado, com todo cuidado, a todo respeito, mas apresentando a doutrina de uma forma digna. Na hora dos debates, eles fizeram muitas perguntas. E ao terminarmos, umas três horas depois, ia haver uma recepção na residência de uma antropóloga que tinha estado no Brasil estudando os cultos africanistas. Ela frequentou alguns candomblés na Bahia, alguns no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E fez uma tese de doutorado. Era uma mulher extraordinária que falava o português quase sem assento americano. Ela ofereceu essa recepção e nós fomos. Quando chegamos a casa, uma casa muito bonita, uma verdadeira mansão, e tinha um barman servindo as pessoas. E eu fui com a Isabel e o Nilson. Quando nós chegamos, ela nos superava a porta, nos recepcionou muito bem. E quando nós fomos entrando, o barman perguntou se aceitava o coquetel. Ela disse, não, não. Eles são espíritas, eles não bebem. Então, o barman disse assim, e os padres? Ela disse, não, eles são viciados mesmo. Ela não era espírita nada, materialista. Doutora em antropologia. Mas não passou despercebido esse comportamento. Porque ela tem estado várias vezes na noção do caminho. Ela tinha ido me ouvir em outras cidades, nos Estados Unidos, onde tinha bebidas alcoólicas. E eu não tomava, não era por puritanismo. Quando a pessoa oferece, eu digo, não, eu não posso. Mas se pedisse proíbe, não, não proíbe, mas me faz mal o fígado. Então, eu não vou tomar uma coisa que me faz mal, então. Mas ela observou. E fez uma análise do comportamento de um religioso para o outro religioso. Mas aqueles que não têm religião, devem evitar. Porque está mais do que provado que o álcool produz uma série de distúrbios orgânicos. Primeiro, problemas gastrointestinais. Depois, cirrose hepática. Depois, afeta também o problema respiratório. Problemas brônquicos e pulmonares. E, na nossa visão, quando a pessoa é dependente alcoólico, essa pessoa trae espíritos equivalentes, que começam a beber, utilizando-se do indivíduo que passa a ser o médium. Isto é, na sua condição de um ser sensível, ele oferece energias ao espírito vampirizador. Que ele aumenta o desejo cada vez maior, porque o espírito retira-lhe as energias dos vapores alcoólicos. Então, nós devemos evitar. Qualquer uma dependência, o cigarro, os tóxicos, os soníferos, os estupefacientes, os barbitúricos, eles sempre produzem danos em nosso organismo. Na terapêutica das psicoses, das neuroses, ou transtornos neuróticos e psicóticos profundos, é inevitável, muitas vezes, tomar barbitúrico e neuroléptico. Mas o bom médico, quando percebe a mudança do organismo, ele vai diminuir a dose para tirar a alta carga química que condiciona o organismo e produz necessidade, entre aspas. Então, a pessoa deve evitar social e definitivamente o álcool. Há uma corrente hoje na medicina que recomenda aos portadores de problemas vasculares que têm oclusões das artérias que uma dose de álcool é vasodilatador. Então, no caso do Vindo Porto, o uísque seriam vasodilatadores. E numa das nossas obras, o Manuel Flamengo de Miranda faz uma ligeira observação, muito rápida, que em determinados momentos há um comum estimulante. Mas hoje, a ciência já dispõe de substâncias químicas que fazem a vasodilatação sem necessidade da ingestão de substância alcoólica. Porque ela faz a vasodilatação para a circulação do sangue. Quando passa o efeito, ela produz consequências colaterais, inclusive no sexo masculino. As pessoas que ingerem álcool e que se tornam dependentes, na razão direta que aumenta o consumo, perde a potência. E bebe mais para ter estímulo e perde mais, até entrar no transtorno do alcoolismo. O que dizer de médiums que trabalham em reuniões mediúnicas, dão passes e usam álcool e fumam? Nas experiências africanistas, que lidam com energias mais densas, muitas vezes, os espíritos utilizam-se do álcool e de outras substâncias estupefacientes. Porque, pelo fato de estarem muito materializados, alguns desses espíritos, eles preservam os hábitos da terra, fumam charuto e ou ingerem outras substâncias, por uma necessidade de compatibilidade com seu estágio evolutivo. Da mediunidade dignificada, no exercício da mediunidade com Jesus, o único estimulante é a oração. para facilitar o transe, sem o santo daimen, sem o alucinógeno, sem o estupefaciente. O médium, que é realmente dotado da faculdade ostensiva, aquela que faculta o intercâmbio sadio, pelo transe, pela introspecção, ele sintoniza. Não necessita de nenhum estimulante. Quando ele começa a concentrar-se a mente, estimula os neurônios cerebrais, que produzem substâncias, para criarem a vinculação do perispírito do encarnado, com o perispírito do desencarnado. Então, o médium tem altas descargas de adrenalina, cai a pressão arterial, a temperatura, às vezes tem uma sudorese fria, provocado pelas enzimas cerebrais da concentração. Se ele sincroniza com uma entidade infeliz, e recebe alta carga, então esse estimulante, produz uma outra enzima, ele fica com transpiração viscosa, abundante, corado, porque o sangue sobe para a face, que é estimulado, por essas substâncias cerebrais. Então, quando o indivíduo, tem hábitos, perturbadores, e frequenta a reunião mediúnica, perdoe-me a franqueza, ele está perturbando os trabalhos. Porque ele leva um acompanhante perturbador, porque é um vício de que ele não se pôde libertar. Então, há uma vinculação parasitária, é como uma planta que para nós tirarmos o parasita, cortamos o galho. Aonde levar o galho, leva o parasita, porque ele de tal forma se introduziu na seiva da árvore, que para extirpar, tem que amputar. Então, se o indivíduo tem o hábito do álcool, e frequenta a mediúnica, ele está perturbando os trabalhos. Porque os vapores alcoólicos, tornam o ambiente mais denso. Mas não apenas o álcool, a droga, o sexo desvairado. O indivíduo que se desgasta no sexo, e vai para o trabalho mediúnico, também leva a essas essudações perturbadoras, que vão contribuir para tornar o ambiente muito denso, portanto, muito negativo. Seria de bom ao vitre, que a pessoa nessa fase, assistisse apenas a primeira parte dos trabalhos, as leituras, tomasse passes, e ficasse no outro ambiente. Não é necessário ir embora. No outro ambiente. Se for uma sala grande no fundo, fora do que o vulgo chama a corrente. Não há esse negócio de corrente. Mas aquele campo vibratório. Ficasse um pouco distante, para não perturbar a atividade. Mas não apenas esse, há aqueles também que são os obsidiados de sono. Que vão às reuniões mediúnicas, e dormem durante todo o trabalho. Gerando profundas dificuldades dos guias espirituais. Porque a reunião mediúnica é todo um trabalho psíquico. De atividade psíquica. O campo mental tem que estar em febrecidade. Os colaboradores devem estar orando, devem estar acompanhando as comunicações, devem estar vibrando pelos doutrinadores, os médios devem estar receptivos, vigilantes, observando se tem outros comunicando, para não haver excessivas comunicações simultâneas. Então, se há dois indivíduos comunicando, e o médio está em semi-trans, ele tem que controlar. Pode ocorrer uma terceira comunicação, mas gera confusão. Três doutrinações simultâneas, ele termina não acompanhando nenhuma. E os próprios doutrinadores perturbam-se. Nós estamos falando aqui, mas dois falando acolá. E tem uns que falam muito alto. Tem uns que fazem verdadeiros discursos. Daí é um campo que exige muito vida interior. Razão pela qual, ou razões pelas quais nós sempre adotamos o critério kardequiano. Reuniões mediúnicas privativas. Embora haja quem faça reuniões públicas abertas para a mediunidade. Nós não censuramos, não condenamos. Simplesmente não são sessões kardequianas. Seriam menos que fazer-se cirurgias em um campo de contaminação. Fazer aqui um tratamento cirúrgico com a porta aberta, todo mundo entrando, e o paciente sujeito à contaminação. Na reunião mediúnica, que é um trabalho de alta cirurgia psíquica, às vezes os guias espirituais deslocam entidades obsessoras, fazendo cirurgias perespirituais de encarnados, de desencarnados. Não é só o que o doutrinador fala, isto é o mínimo. No momento em que o espírito mergulha no psiquismo do médium, ele perde, se é um sofridor, densidade vibratória de 30%. E se é um espírito muito elevado, ele baixa o seu nível naquele campo. Imagine, senhores, uma pessoa que vive na montanha e que desce a um vale. Ela sente mal-estar. Uma pessoa que vive no vale e sobe a montanha, ela sofre pressão por causa da mudança brusca de altitude. Se nós examinarmos a mudança brusca de altitude psíquica, de vibrações, veremos que é muito mais grave. Então, o campo mediúnico mereceu de Allan Kardec e merece dos espíritos nobres uma alta consideração. Notem que Allan Kardec não chama sessão mediúnica. O nome veio depois. Ele chama sessões experimentais ou práticas de espiritismo. Porque são experiências. É um campo experimental, é um laboratório. É uma prática de observações. Não pode ser feita de qualquer forma. Então, as pessoas que têm certas viciações, certas dependências, podem beneficiar-se, mas não devem ser membros atuantes. Porque irão, mesmo se o desejarem, perturbar. Não que os outros não tenham seus problemas. Tem. Há pessoas que têm, talvez, problemas mais graves do que fumar, do que beber, do que um desvio sexual. São caluniadoras, são traiçoeiras, são pessoas perversas. Mas isso nós não podemos vigiar. É do campo de cada um. Mas aqueles hábitos que são mais visíveis, nós teremos que ter mais cuidado. Querido amigo, querida amiga, acolha seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, neto, neta, sobrinho, sobrinha, sua família. Faça de sua casa um lar. Evita que o álcool inebria de ilusões os corações dos seus entes queridos, empurrando-os para um suicídio indireto. Antes, inebria você com amor. Como recomendou Emmanuel, serve e perdoa. Socorre e ajuda sempre entre as paredes do lar, sustentando o equilíbrio dos corações que se te associam à existência. Reconhecerás os prodígios que se obtêm dos pequenos sacrifícios em casa por bases da terapêutica do amor. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em defesa da vida. rádio Rio de Janeiro E aí rádio Rio de Janeiro